Porque quem tem o que vem de Deus não vai cobiçar aquilo que é dos homens. Quem já recebeu o que é do céu não vai ter cobiça por aquilo que é da terra. O salmista deixou claro que a cobiça é um problema do coração e não apenas dos olhos. Inclina meu coração aos testemunhos e não a cobiça. Puxa meu coração para a palavra, Senhor. Atrai meu coração para a pregação, para a doutrina, para o estudo da palavra. As riquezas da palavra, o salmista está reconhecendo, que as riquezas da palavra são superiores a qualquer riqueza que o mundo pode dar. Riquezas mundanas, materiais, carnais, você pode conquistá-las pela sua força. O mundo pode dar pela sua disposição. O diabo pode dar até para te tentar. Mas as riquezas da palavra, só Deus pode dar. Por isso ele diz, me ensina, me dá entendimento, me faz andar na tua verdade. Inclina meu coração para os teus testemunhos. Os valores que o mundo dá, o diabo pode dar. Os homens podem tomar. Mas os valores que a palavra de Deus nos dão, o mundo não pode dar. E nem o diabo pode arrancar.